Música 2020 foi um ano muito difícil que a gente teve que se reinventar, aguentar, continuar, seguir em frente você tá aí me assistindo, eu tô aqui falando então vamos juntos agradecer a Deus, estamos vivos vamos seguir em frente com a força dele e aí nessa pandemia a gente viu coisas inacreditáveis mas a gente viu amor, carinho, solidariedade eu recebi no meu aniversário tantas mensagens maravilhosas que eu quero compartilhar com você você é uma pessoa muito legal, muito profissional, muito competente, muito ética e aqui entre nós também muito divertida nenhum plantão é o mesmo sem você e que esse ano seja um ano de muitas alegrias apesar desse começo complicado que a gente teve acho que você tem um ano de muitas alegrias e pode saber que você aqui tem um fã tô aqui de Portugal mandando um beijo desejando tudo de melhor saúde, sucesso, trabalho e muitas, muitas alegrias você é um exemplo pra mim como pessoa como uma mãe né e falar e comentar de você a primeira coisa que vem na minha cabeça é que você é a pessoa mais autoestral que eu conheço tô aqui pra dizer que te amo muito e desejo a você a mais ricas bênçãos do nosso Deus porque ele com certeza tem muito mais dele que te leva a lugares altos, muito sucesso muitas bênçãos pra você e toda a sua família você é uma grande amiga e eu tenho muito orgulho de ter você no meu coração que essa data se repita por muitos outros anos e que ano que vem a gente possa se encontrar beijão Elisange no momento mais difícil da minha vida você apareceu do nada né e nos abençoou e quero te dizer feliz aniversário e essas flores são para ti nós te amamos em nome de Jesus hoje é o seu dia um dia todo especial pra você graça e paz seja convosco minha filha que você continue essa loucura loucura, loucura aqui pra lhe desejar um dia maravilhoso tá gostando gatinha? tá gostando gatinha? que Deus possa te abençoar a cada dia você é uma querida nossa do querigma feliz aniversário tudo de bom nessa data, tá? quem diria que aquela menininha que a gente conheceu lá em Parada de Lucas chegasse a esse patamar que você chegou eu resolvi começar gravando de máscara sabe por quê? pra te dizer que não importa o tempo que afinal de contas ó nossa história é de união faz muito tempo então ainda que seja um tempo usando máscara ou sem máscara ou seja qual o tempo que for salarole gatinha seja como for você ó mora aqui no meu coração então parabéns tudo de bom você merece não só esse vídeo aqui mas todos que estão sendo gravados pra você e todas as homenagens viu? um beijo parabéns falar que você é uma pessoa extrovertida, carinhosa aglutinadora família é muito fácil você é muito mais do que isso você é uma serva de Deus que ama a Cristo e tão importante que você é tô gravando um vídeo que é difícil beijo no seu coração nós te amamos felicidades mil é falar de alguém que você pode estar triste ela vai dar um jeito de te alegrar de alguma forma beijo pra você feliz aniversário Deus abençoe muito a tua vida viu? eu amo a tua vida a tua história é pra ser respeitada você é uma grande mulher além de admirar você como pessoa que você é amiga bondosa do bem e querendo fazer tudo pra todo mundo admiro você também profissionalmente eu várias vezes nos programas em que eu fazia e que a Elisângela participava eu chamava com vocês agora Elisângela Salerosa por que Salerosa? porque ela dá tempero a vida de muita gente sempre simpática sempre de bem com a vida sempre positiva Elisângela é um prazer ser teu amigo, tá? que hoje venha ser um dia muito especial pra você e que você nunca esqueça que a gente continua te amando tchau grande radialista jornalista comunicadora Elisângela feliz aniversário pra você tudo de bom muita saúde muita paz muito sucesso menina que um dia conheci criança me aparece assim de repente linda virou mulher um beijo do magro e Deus abençoe você Oi Elisângela Salerosa minha querida amiga pois é estamos aqui mais uma vez pra desejar felicidade paz saúde parabéns muitos anos de vida nesse seu aniversário minha amiga amiga que o rádio me deu que Deus me deu Deus te abençoe Elisângela parabéns tudo de bom do seu amigo Toninho Bondade Família você continue sendo essa pessoa maravilhosa muito engraçada que todos nós te amamos muito, muito, muito eu a conheço desde a sua infância e tenho sido testemunha de que Deus tem sido bom pra você pra toda a sua família e lembrar você que eu fiz o teu casamento com Daniel e pra mim foi uma honra Salaroli tudo de bom pra você minha querida que Deus continue te abençoando cada vez mais rica e abundantemente uma pessoa muito especial pra todos os colegas todo mundo que te conhece sabe a pessoa excelente que você é e eu sou um privilegiado porque há 17 anos sendo quase 15 de casado eu posso estar com você nessa data tão especial que marca mais um ciclo na sua vida o desejo do fundo do coração que você tenha muita saúde que você tenha muita prosperidade muita sabedoria que você continue sendo essa pessoa cada vez mais bela e radiante que é tão importante na minha vida que me deu absolutamente tudo tudo e esse amor tão grande tem um fruto que tá aqui do nosso lado pra falar com você que bom que você tá fazendo aniversário como meu pai disse você ama essa data eu também amo essa data por ser aniversário da minha mãe querida que eu tanto amo que me ensinou muitas coisas que Deus te abençoe que você tenha muita paz e alegria que nem você é beijo beijo a mãe feliz aniversário o senhor te dê ricas e abundantes bênçãos sobre a sua vida é o que deseja seu amigo GG minha amiga Lisângela Salaroli grande produtora grande comunicadora do rádio parabéns minha amiga agora o meu coração um beijo no seu coração que Deus continue abençando a sua vida ricamente te dando muita saúde paz prosperidade dá um sorriso pra mim isso mesmo seu amigo Gélcio Cunha pra te desejar um feliz aniversário e dizer que eu te amo é a alegria do rádio que bota a pessoa pra cima nos seus melhores momentos você está lá acordando geral 6 horas da manhã sacudindo que Deus continue te abençoando que Deus continue abençoando a sua família e que os sonhos de Deus continuem sendo realizados na tua vida amor I love you amor I love you amor I love you linda da tia por onde você passou você deixou a sua marca que é a sua alegria que contagia a todos o seu carinho e a sua amizade que Deus te abençoe minha filha que você continue sempre assim nessa rádio que tem sido uma benção na sua vida eu desejo pra você toda sorte de benção e dizer que eu te amo tá bom? parabéns felicidade eu espero que você continue assim durante muitos anos junto com seus seus parentes e a proteção de Deus mais um ano de vida em Salaroli Salaroli essa era uma brincadeirinha que a gente fazia com ela um beijo no seu coração querido você Salaroli Deus te ilumine dê muita saúde muita paz seja saúde profissional maravilhosa como você é em todos os passos da sua vida eu acompanho você e venham acompanhando para sempre Deus é testemunha disso que eu te amo de coração parabéns de coração excelente profissional uma grande amiga grande ser humano uma pessoa muito alegre parabéns amiga que Deus te abençoe cada vez mais Elisângela Salaroli dos santos pena firme Guimarães é benção é benção é benção é benção é benção eu oro eu oro eu oro eu oro eu oro pô mais um Deus te abençoe e guarde toda sua família eu sou muito grato de fazer parte da mesma família que você beijo prima te amo você é uma pessoa muito querida uma pessoa iluminada espalha alegria por onde anda e deixa muita saudade quando você rapasta olha nós da Rádio Tupi seus ex-companheiros estamos te abraçando estou falando em nome de todos eles especialmente em nome do Robertão que te ama um beijo você é gente que entende gente um beijo no seu coração linda você é admirável eu tenho muito a agradecer a você você é uma pessoa muito generosa muito querida e por isso merece todas as homenagens que está recebendo hoje que seja um dia feliz hoje e sempre para você para essa família linda um abraço do Alexandre Ferreira tudo de bom para você feliz aniversário vou comer seu bolo Salaroli ó para esse ano paz, amor saúde, fé vida alegria amizade esperança Brasil vamos 2021 amizade amizade